Agora vamos entrar Já tem uma quantidade considerável de torcedores Olha a atmosfera Já tem até um placar eletrônico ali improvisado A torcida já marca presença, já tá chegando aos poucos, entrando aos poucos Gramado um tapete lindo Ali na geral a torcida do Fluminense Torcida do Galo na arquibancada do placar Já tem torcedor ali nas cadeiras E vamos pro jogo daqui a pouco, vamos aqui subindo Dá quanto pro Galo hoje? 3x0 Certo 1x0 até resolve, né? Porque tem melhor campanha 2x0 fica tranquilo Pra ficar mais tranquilo, né? É jogo de paciência ou da Galo? 4x0 Certo Torcida de várias gerações chegando aqui no estádio Desde o mais novo até o mais idoso Registrar aqui pra fotos Registrar aqui pra fotos Já acabou o aquecimento dos jogadores Já acabou o aquecimento Já acabou aqui a torcida aqui Torcida aqui marcando presença Deixa eu procurar aqui um lugar pra eu ficar Poder registrar aqui a primeira filmagem boa Eu não vou narrar esse jogo não Mas vocês vão ficar com a narração do rádio Tá aqui, ó Rádiozinho de Píria Trocando hino dos dois clubes E daqui a pouco vamos pegar a entrada dos jogadores Olha a atmosfera Olha a atmosfera Olha a atmosfera Obrigado.